Cada carro um projeto, cada projeto uma história e por trás dessa história tem muita coisa. Esse carro aqui não é diferente, é um carro zero quilômetro, mas já tem uma história muito grande com ele. Já sabe que carro é esse? Manda uns comentários aqui pra gente que logo mais vocês vão ver o vídeo desse carro pronto, rebaixado, com suspensão a ar, roda e tudo mais. Então que vamos, até boas suspensões, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri